2 bilhões de reais vão ser investidos no setor de provedores de internet e telecomunicações. O dinheiro virá do FUST, o Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações. O anúncio foi feito pelo ministro das Comunicações, Juscelino Filho, nesta quarta-feira, durante o Encontro Nacional da Associação Brasileira de Provedores de Internet e Telecomunicações em São Paulo. Nós vamos ter disponíveis este ano mais de 2 bilhões de reais para projetos que vão visar fomentar o setor. O Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações, o FUST, existe há 23 anos. E a partir deste ano vai disponibilizar recursos para projetos que vão fomentar o setor de provedores de internet e telecomunicações. O BNDES é responsável pela gestão do dinheiro. Segundo o ministro, quatro projetos pilotos serão iniciados em favelas e áreas urbanas de comunidades de baixa renda para melhorar o acesso e a conexão com a internet nessas localidades. Além disso, parte dos 2 bilhões de reais será usada para levar banda larga a escolas públicas e hospitais públicos e fibra ótica para compartilhamento de dados. O ministro anunciou também a criação de uma política pública para o compartilhamento dos postes de energia com a rede de telecomunicação. A demanda é um desejo antigo dos provedores de internet do país. Juscelino explicou que uma portaria será publicada na semana que vem, dando início à nova política pública. Feito isso, a Anatel, junto com a ANEL, que já estão na fase final de todo esse trabalho que eles vêm realizando durante esse tempo, vão aí estar trabalhando para apresentar uma resolução e a gente regulamentar de uma vez por todas esse problema histórico e, com certeza, virar essa página e construir um ambiente melhor para todo o setor das telecomunicações. E, com certeza, virar essa página e construir um ambiente melhor para o setor das telecomunicações.